Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, com o Navarro da Rorte, é o seguinte, rapaziada. Hoje, como vocês podem ver, mano, eu estou na loja da Porsche. Posso dizer que sim? Pode dizer que sim. Mano, eu tô aqui na Boca Máfora e é o seguinte, mano. Tô com o meu parceiro Léo, vendedor de carro mais famoso desse Brasilzão aí. Por quê? Ele é o cara que mais vende Porsche no mundo. Não tem, não tem, não tem. Mano, eu tava aqui no primeiro dia, ele vendeu três, tá? Hoje já vende mais duas, tá? Vendeu mais duas? Então vamos calar meu vídeo rápido antes que a Porsche desse lugar acaba. Vamos lá, vamos acelerar. Rapaziada, é o seguinte, hoje, mano, eu vou andar numa Porsche e eu vou ver se eu vou comprar uma Porsche. Porque é o seguinte, ó, eu acabei de andar nesse R8 conversível aqui e ele tá num valor estimado de 800 mil reais. 799 pra ser bem mais exato. Mas num valor, mano, de 800 mil reais, eu consigo também andar de Porsche, tá ligado? Então, rapaziada, é o que eu vou fazer. Hoje eu vou pegar uma dessas Porsches aqui, ó, e vou dar um rolê pra gente ver, tipo, se eu compro uma Porsche ou se eu compro um R8 conversível, tá ligado? Coronado, você que tá comigo, 800 mil reais dá pra andar de Porsche ou não dá? Mano, eu acho que assim, 800 mil reais, você abre um leque muito grande de carro que dá pra você comprar. Com certeza, vários. Vários Chevetes. Tipo Porsche, Porsche, Porsche. Ô, nego, seguinte, vou andar numa Porsche sua e aquela Porsche amarela me interessou muito, que ela é uma Porsche conversível. Bom, rapaziada, essa aqui é a Porsche, mano. Essa aqui, nego, me explica ela pra mim. Você que é vendedor, que ano que é, quanto custa e tudo. Essa é a 718 Boxster Amarelo Racing, é o nome dessa pintura aqui. Bonita. Esse é o sonho de todo Porsche, ter um Porsche conversível. Aham. Cara, um carro desse aqui são dois anos hoje de espera, de fila de espera. De fila de espera. 718 Boxster, ela é um motor central, então fica atrás do banco. Aham. O motor é atrás do banco. Porteira o motor ali, ela é muito bem balanceada, boa de curva, tu vai curtir esse carro. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta, e aí nego? Imagina, nós de Porscheira. Tá louco, cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Ó, mano, a chave dela é amarela, que bonita. Chave na cor. Carai, que louco. Que bonita. Eu acho que eu fiz certo, eu não sei mexer muito. Chave na cor, todo Porsche, tem a sua chave lá de esquerda. Ah, é? Todos. É verdade, é verdade isso aí. Desde a primeira. Mano, vamos dar uma acelerada então no Porsche, vamos ver se eu vou curtir. E qual que é o valor? Essa aqui é R$589,00. R$589,00. Ah não, vai sobrar muito dinheiro daí. Ah, vai sobrar muito dinheiro. Vai sobrar muito dinheiro, tá louco? Mano, vamos dar uma rolê de Porsche. Mano, mas antes de ir, rapaziada. Ô, Letícia, minha família tá aqui e tá acompanhando a compra do meu novo carro, tá ligado? Olha o jeito que eles estão ali, ó. Olha o jeito que eles esperam o novo carro. É verdade, Leandro, tá todo mundo mais ansioso hoje. Eu quero falar pra minha família aqui, porque é a pessoa que sempre tá do meu lado. E os inscritos, né? Mas os inscritos vão comentar. Gente, R$800,00 vale essa R8,00, que é muito top. R$800,00. Só que com R$800,00 dá pra andar de Porsche. A Lícia gosta de Porsche, né, Tito? Aquela Porsche Box que tá lá fora é R$500,00. Tipo, é, aquela lá fora, amarela, bonita. E aí? É uma Porsche, né? A Porsche é dele levar. Não tá vendo, né? Eu acho que a Porsche é muito... Nem me pergunta pra mim, que você já sabe minha resposta, né? Todo mundo já sabe, já. Sempre falei. Você sempre falou, né, Tito? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma voltinha de Porsche e depois a gente dá uma volta. Pode ser? Pode ser? Então vamos lá fora que eu vou te levar. Eu andar assim? É, do meu lado, né? Não sei, vai saber se tá pensando diferente. Vem cá, então. E aí, gente? Bora. Pichu, é o seu momento, hein, Pichu. É o seu momento. Gente, que coisa linda. Bonita, né, Tito? Depois eu vou dar uma voltinha com você. Que show. Vou dar uma subitinha aqui, porque ele deu um som um pouco grande. Bom, rapaziada, vamos ligar aqui. Nervosa, gostei. Ligou, gostei. Ligou, gostei, gol. Deixa eu colocar no Sport. Esse aqui? Apertei o botãozinho do Sport. Bom, rapaziada, vamos nessa. Valeu. Bora. Você tá maluco, velho. Bora, rapaziada, vamos andar de Porsche. Você tá maluco, mano. Foi linda, né? Linda. Mano, eu vou dar uma aceleradinha nesse carro aqui. Conversível, eu já tive dois carros conversíveis. Bom, rapaziada, estamos de Porsche. E essa visão aqui que a gente vai ter, tá ligado? Tá, pega. Ô, o ronco dela é muito bonito, mano. Ela tá com escape já? Não, ia ser melhor ainda. Sério? Só o cano. Só o cano. Mano do céu, rapaziada. Olha só do jeito que esse carro é maravilhoso. Mano, ele é muito da hora, velho. Se liga, gente. Mano, olha a Porsche do jeito que ela é, tá ligado? Mano, é muito bonita. Você é louco, velho. É Porsche, né? Não tem nem o que falar. Não tem o que falar, mano. Porsche é Porsche. Ela é bonita de todo jeito. Você tá maluco, velho. Eu não tô acreditando que eu tô vendendo meus carros pra comprar uma Porsche, tá ligado? Vou realizar um sonho, mano. Cara, eu imagino a felicidade e a alegria de chegar num momento desse e poder realizar um sonho desse tamanho. É muito louco, né? Deve ser muito louco. O cara pode andar dirigindo olhando um escudo desse, cara. Isso que tá ligado. Não, mano. É um bom dia, hein? É um bom dia. Isso aqui, você acordar com... Isso que motiva. Você acordar com esse símbolo aqui, rapaziada. Você levantar da sua cama pra ir trabalhar olhando isso aqui, ó. Você fala, caramba, mano. Trabalhei pra caralho. Você trabalhou muito. É isso aí. De verdade. Nada cai do céu, né? Nada, mano. Vou dar uma acelerada, hein? Você tá maluco, mano. Nossa, olha. Mano, o barulho desses carros tá muito bonito. Tipo, você reduz, ele chega pipoca, tá ligado? Chega pipoca. Olha. Mano, nervoso. Mano, eu amo, amo. Tá maluco, velho. Agora eu não entendo por que o Renato sempre teve Porsche. É muito legal, mano. É muito louco. Olha isso aqui. Amarelo ainda. Você tá maluco, ó. Você tá louco, velho. Mano, eu acho que quem vai gostar mais de andar nesse carro aqui é minha irmã do que o coronado. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar ela agora e vai botar ela pra levar, se ele mandar uma volta. Como é que é o nome dela? Letícia. Letícia vai andar de Porsche. Letícia vai andar de Porsche. Mano, ela é apaixonada por Porsche. Você não tá entendendo. Vamos botar aí. O teu pai já andou? Meu pai? É. Mano, eu acho que meu pai já deve ter andado. Então tá. Mas se ele qualquer coisa, dê uma voltinha com ele. Precisa pra ele que ele tem uma volta de Porsche e ele dirigindo crédito comigo, tá? Caramba. Oxi. Alguém rouba a cena, viada. Você tá doido. Mano, rouba a cena pra caramba. Aí, rapaziada do céu. Deve ser muito da hora, mano. Deixa eu pegar minha irmã ali. Letícia, vem aqui. Sua vez, hein, KV. Viada, o bagulho rouba muito mais a cena, mano. Meu Deus do céu. Eu não, imagino. Você tá entendendo? Não passa batido nem no escuro. Não, é um bagulho amarelo. Letícia, vem. Vai chorar? Coloca o cinto aí. Ela gosta disso. Você gosta, Tita? Ô, meu neném. E você que ela só tá... Ela fica emocionada com a Porsche. Legal, né, Tita? Gostando? Eu vou ficar até emocionada também, Tchum. Ah, eu vou chorar também, então. É, nem quando eu falo na minha irmã. Ela gosta muito, Tita. Ela gosta muito, Tita. Ela já tá chorando. Aqui, os olhos dela estão soltando tudo, ó. Só lá com o cinto, Tita. Ó, que legal. É muito legal, né? Ó, que legal ela tem cinto. Cuida bem dela. Muita emoção é assim mesmo. Tita, segura aí. Gostou? Uhum. Aham. Vou botar o bote daquela, rapaziada. Deixa eu ver se aprova o carro, tá? Chama. Tá bom? Chau. Ó, a linterna dela. Tá? Deixou. Nossa, que legal. Lindo. É bonito, né, Tita? Pra caramba. Olha isso aqui. É esportivo. É belê. Gostou? Nossa, tô amando. Tô amando? Vem aqui. Tá baseada. Tá gostando, Tita? Adorando. Sério, tô apaixonada. Você não tem noção. Apaixonada? Imagina ir pra escola de Porsche. Chama. Dá aquele jeitão? Chama. Nossa, velho, nem imagina. É bonita, né? Vai um caramba. Véi, já pensou, rapaziada? A gente chegar no nível de cobrar uma Porsche. Trabalhando de presente de Natal, Tita. Pra mim? Não, imagina. Doideira. É, rapaziada. Eu acho que vai ser a Porsche. Eu acho. Eu apoio, hein? Você apoia? Eu apoio, hein? Ó, já tem outra Porsche aqui do lado. Olha como o carro bonito, mano. Olha isso aqui, velho. É muito top. Você tá maluco, velho. Olha, mano, você dirigindo o carro, o volante, ali, aqui em cima, tudo. Passa pra cá. Ó, rapaziada. Tia, segura aí. Nossa, que maneiro. E aí? Não, muito, muito, muito. Não, é que eu tô olhando pro carro, eu dormi pra tudo. Não, imagina, é muito incrível, mas eu não tenho noção. Sério, eu tô completamente imaginada. Porque eu dei pra vocês, sabe? Ah, então, pra mim é ropa. Se você conseguir, mas eu vou pra mim também. Sério? Ah, antes. Deixa eu baixar aí. Vamos juntos, mano. Vamos juntos? Vamos juntos. Vamos chegar lá e vamos dar uma analisada. Aqui tem várias, você viu lá? Ah, eu vi. Vamos ver qual é mais top. Aí eu gostei do que ele tá bem. Já gostou? Aham. Qual que é mais boa? É, rapaziadinha. Daquele jeitão. Mano, foi legal, hein? Bom, rapaziada, chegamos. E aí, Tita? Maneiro. Tipo, o Porsche ou o R8? Porsche. Porsche, né? É. Tá doido. Ela amou. Gostou, Letícia? Chorou de novo? Não, não sei. É forte? Mas é muito forte, muito gostoso daqui. E os cabelos ao vento, gostou do ventinho? O ventinho é muito delicioso. Muito gostoso. Muito gostoso. E aí, Neve, o que você tem a me dizer? Bonita, né? Parece mentira. Parece mentira, parece brinquedo. Parece brinquedo. Mano, é de verdade mesmo. A minha escolha... A minha escolha vai ser Porsche. Agora, a gente só tem que saber qual dela. Porque, mano, é muito louca, mano. De verdade, né? É muito... É forte. A R8 é mais. É mais? É, V10, né? É mais forte, mas, mano... É... O Renato... O Renato é um Godzilla, mano. Um... Um GTR mais forte da casa. Não adianta comprar um carro rapidão... O Renato vai colocar o GTR na pita pra ganhar de mim. É. Acho que eu tenho que comprar um carro que, mano... Esteja nervoso, tá ligado? Tipo, você já sonha pra caralho. Bonito. Não só pensar em racha, tá ligado? Acho que um dia, mano, eu vou montar um carro só pra ganhar do Renato. Mano, eu vou colocar um 5 motor no JZ em cima do motor lá... Não é bagulho que ganhar um racha. Então, rapaziada... E aí, mãe? E aí, família? Gostaram? Ah, eu adorei esse carro. Melhor Porsche, né? Porsche. Com certeza. Tem... Tem mancada. É Porsche. Vai ser Porsche. E eu escrevo o motor de Porsche. Ah, pronto. Só vamos escolher, então, qual delas? Posso te mostrar outra antes? Com certeza. Qual? Vou mostrar uma 911, que é o ícone no Porsche. 911. Mano, Porsche 911, rapaziada... É... É tipo assim... É a Porsche mais brava que tem. É a Porsche mais brava que tem das Porsche, tá ligado? É a Porsche mais forte, é a mais cara, é a mais requisitada, tá ligado? É a Porsche mais brava. Eu acho que o sonho do homem na vida é comprar uma Porsche 911. Eu acho que quando o cara comprar uma Porsche 911, ele zerou, tá ligado? Tipo, dos níveis das Porsche. Porque depois disso, tem Porsche 911, mas é carreira, GT, T, S, lá, GT 13. É 1, é 2, é 3, é 5, é 6, é 7, é 10, tá ligado? Aí, mano, começa aí, é nível de... Em vez de ele aumentar de 50, 50 mil, ele aumenta de 1 milhão e 1 milhão. Então, a Porsche 911, 1 milhão. Aí, a carreira S, 1 milhão e 300. É pra comprar um Camaro, viado, só porque ela tem um S. Viado, é papo de gente... Gente... Você envelopa? Demorou. Então, gente, vamos dar uma olhadinha. Mas é isso, rapaziada. Rapaziada, do que eu tô falando, ó. Isso aqui é uma Porsche 911. Ela é biturbo, nego? Na carreira, GTS, 450 cavalos. E quanto que custa uma... Quanto que você acha? Mano, essa aqui deve custar uns 2 milhões. 970 mil. 970 mil? 970 mil? Tem de 2 milhões também, mas essa é 970. É, se você quiser de 2 milhão, eu também tenho de 2 milhão. Não, mano. É, nervosa. Nervosa essa Porsche, mano. Juro pra você. Que louca, mano. Que ano que ela é? É mesmo. Que ano que ela é? 2018. 2018. Caramba, bonita, hein, mano. Olha isso aqui, rapaziada. Que da hora. E essa roda aqui é uma das rodas mais bonitas também, né? Que ela é daquela de... Um eixo só. De corrida. Um eixo só. É uma porta central. Eu não posso ter um carro desse porque meus pneus furam. E eu não vou saber trocar essa roda. Esse pneu... Hoje em dia eu seguro, troca, né? É o seguro, seguro. Seguro. Eu furar o pneu, eu não vou ter chá pra trocar pneu. É, como que vai no mercado? Porque ele vai chegar lá e falar, ué, eu não sou o seguro pra trocar. É, errou. Mano, é muito bonita. Essa aqui é uma Porsche 911, conversível. GTS. GTS. Tá vendo? É... 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 Sem Velopes aqui, né? Sem Velopes. É, pronto, viu? Tá ligado. Bom, rapaziada, já andei na Porsche. Coronado? Hum. Meu parceiro, a gente vai na minha voada de Porsche, tá? Porque não vai ser outro carro, mano. Aqui é a loja das Porsches. E eu vou sair daqui de Porsche, mano. Comenta aí qual delas, rapaziada. Se vai ser uma Boxer. Eu não queria que fosse Boxer, tipo, de verdade. O rei teve uma Boxer, tá ligado? Tipo assim... Na verdade, é uma 718, né? Porque Boxer é conversível. Todos são Boxer, na verdade. Sério? É, eu sabia. Sabia. Eu sabia, tá? É... Mano, o Renato já andava com a Porsche dele às vezes, quando ele deixava. Mano, eu curtia pra caramba, tá ligado? Curtia mesmo. Muito. Só que, mano... Só que uma 911, meu parceiro. É que nem esse que eu mando. É pra zerar a vida, né? Você quer zerar a sua vida? Quero. Eu quero zerar a minha vida. Rapaziada, mano. É o seguinte. Vou deixar esse vídeo tão por aqui. Olha lá, ele já tá preparando. Ele já tá preparando. Olha, esse cara é fera, mano. Rapaziada, comenta aí qual Porsche que eu vou pegar, mano. Você acha que eu devo pegar aqui uma Porsche 718 ou uma Porsche 911? É 992, tá ligado? Que é aquela modelo mais nova. Você tá louco, mano? Eu não sei o que eu faço. Minha vida. Chegou o grande momento de eu comprar uma Porsche. É isso. Chame pra quem você gostou. Deixa eu ir lá. Eu vou andar. Valeu. Falou. Fui. Falou. 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 E aí